Depois de 3 a 4 dias, né? O mosquiteiro no sol. Depois da reforma ter reitado tudo, a gente já ter pintado o mosquiteiro lá de fora, no meio do sol. O mundo não tá mais perdendo, ela tá com a mão de terra não desfecar, né? É, sendo que ele 30 minutos no sol já tá seco. Deu certo. Só porque a gente não sabe pressão. A gente não tinha o buriçoca. É, ultimamente esse dia não tá tendo buriçoca. A gente bota mesmo só por causa dos insetos, né? E se eu tivesse o buriçoca, minha filha, a gente ia botar o deverinho, né? Aí, gente, vamos registrar um pouco do nosso dia hoje pra vocês, né? Agora de manhã, já coloquei almoço pra fazer, né? O Edson já deu comida pros bichos. Ela foi dar uma varrida, não 100%, na casa tem 100%, né? Você deixa pra nós, porque ia ter muito inseto, né? É. Tem muita sujeira de manhã, né? Aí, gente, o Edson está aqui, ó. Terminou de botar o mosquiteiro. Agora à tarde, o Edson vai fazer uns biquinhos pro João e Paulo, né? Enquanto isso, gente, hoje à tarde quem vai gravar pro casal sou eu. Olha só, gente. Onde é que ele tá? Vou já colocar o... Cuidado, não. Eu vou já colocar isso quando dá como pra lavar, né? Faltar uns panos grandes. E vamos registrar aqui pra aqui, gente. Pôr o nosso dia pra vocês. Ah, tu sabe o que foi que eu ouviu o pessoal comentar? Hum. É engraçado como a vida de vocês é tão corrida, mas vocês sempre arrumam um tempo pra cuidar dos animais. Não, vai. É porque é pouco animal. Porque se fosse um animal, é cuidar da mãe tá aí, então. Gente, é porque, sei lá, os animais a gente usa como uma distração de mente, né? Tão bom, tipo, no meio da correria, uma pausa pra ir lá cuidar dos bichos, ver eles, né? Tão satisfatório. O animal que a gente queria que eu fosse um... Uma coisa que faz pra a gente da família, né? A gente cuida, a gente... Só não pode conversar, né? A gente conversa com coelho. É, brinca. Ele que não fala, mas a gente fala coelho. Um coelho e três galinhas. Três. E os passarinhos, né? Tão lá no bebedeiro que eu boto pra mim, né? Tão lá bebendo água. O Edson, a gente coloca a musquiteira aqui, foi primeiro colocar a musquiteira e pensa, eles estão tão viciados aqui no nosso quintal, né? Porque eles estão aqui, muita gente, muita gente, assim, se vê o mundo passando assim no quintal, pega, né? Pra prender e tal. Não, gente, a gente faz aí cuidar deles no quintal, eles já estão tão acostumados aqui em casa, que nem... É, gente, a gente cuida que não tá lá eles em cima da coluna da caixa d'água tomando banho na bacia de água, quando eles colocam. Coloca. Ou seja, a gente cria também os passarinhos, só que eles livres, né? Livre. Na pureza. Pra aguentar as coisas aqui. E, gente, do nada, aparecendo aqui, olha, pintando o banheiro. Dani, como assim? Do nada, assim, gente. Não, não do nada, né? Ó, já estavam em planos. Dani, mas tu vai tirar uma cor tão bonita dessa pra colocar uma dessa. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Faz tempo, né? Que a gente fica só repor na tinta, só repor na tinta, mas por ser banheiro, né? E ser uma cor clara, fica sempre empretando, gente, devido à água. Aí a gente decidiu, dessa vez, ó, mudar a cor pra uma verde. E, gente, tá mais feio assim porque a tinta tá fresca, mas depois que seca, fica toda assim, ó. Vai ficar toda assim. Vai ficar uma corzinha bem bonita. Aí, gente, enquanto a gente não colocar a cerâmica nas paredes do banheiro, né? Vamos ficar deixando assim, ó, dá pra ver se durou mais tempo a parede limpa, né? Aí, ó, tô pintando aqui, né? O Adanjus acabou de almoçar, foi trabalhar. Enquanto isso, eu tô aqui, ó, nas minhas aprontações. E, gente, já terminei de pintar a parte que vai ficar desde no banheiro, né? Terminei mais ou menos, né? Tomei o banho, almocei. E agora eu tô descansando aqui um pouquinho, gente, que é pra quando for daqui a pouco gravar pro casal, né? Como eu falei, o Adanjus já foi trabalhar, né? E, gente, tô aqui, né? Vou cuidar das gravações do casal, tô cuidando da pintura, tô cuidando de arrumar a casa. E tô registrando um pouco dessa correria aqui pra vocês, né? Gente, terminei de almoçar agora, a gente me bateu um sono. Mas eu acho que eu não vou descansar, não sei, gente. Porque tem tanta coisa pra eu fazer, não sei nem se vai dar pra eu descansar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está o banheiro. A tinta quase 100% seca se encontra assim, olha. Aqui eu acabei de passar um retoquezinho, gente, porque tava bem... Mostrando ainda onde escorre a água. Ó, por aqui a tinta continua, né? Ó, quando depois que ela seca ela fica bem mais bonitinha. Vou estar passando mais uma mão, gente, porque ainda não pegou 100%, olha. Preciso de mais uma mão. Não sei se... Com certeza é pra vocês verem, né, ó. Umas partezinhas falhadas. Aí eu vou passar de novo. Outra mão mais tarde. Que é pra ficar 100%. Essas paredes aqui, gente, olha. Elas vão continuar dessa cor. Vou dar só um retoque na parte de baixo, olha. Tipo assim. Essas partezinhas assim. Não é nem porque tua parede é toda assim, porque ela já foi toda programada, gente. Pra quando for colocar cerâmica, né? Não precisar ficar quebrando. Não tá bom de focar, gente, devido. Mas vai dando certo, ó. Porque é pra quando for botar o... A cerâmica não precisar mais quebrar a parede, né? E galera, agora a tarde foi de gravações pro casal, né? A gente terminou as gravações e estamos por aqui, ó. Sentados conversando. A mãe veio pra cá. O pai. Ó. Ombigo aqui brincando com o short da madrinha, né? E, gente, o compadre Vieira tá ali sentado do outro lado do sofá. Aqui desse ângulo não dá pra ver. O Edanius já chegou. Tá tomando banho. E já já vem pra cá. E, gente, já terminei de gravar pro casal, né? Já tá aqui organizando a casa, gente. O Edanius, ele chegou, né? Tomou um banho. Quando vocês viram a mãe, tá pra curar aqui, né? E, gente... Gente, não liguem ali pra aquela roupa. Até porque a roupa que o Edanius trabalhou... Eu deixei aqui separado, porque eu tava arrumando a casa. Deixei aqui. Acabei de colocar, mas vou já tirar. Se vocês falem. E olha só, a gente já tá aqui todo mole. Faz um tempão, né? Que a gente é uma trabalhada assim. Nossa, peca do sol. E é porque no vídeo anterior, o Edanius tava falando que eu tava falando que ele tava com o rosto vermelho. Ele tava falando que tava com o nariz. Agora é que vai ficar mesmo. Aham. Eu quero o nariz. Eu vou falar com o braço. Aí, antes que o pessoal pergunte, o teu extra tá sendo de quê? Ajudante de pedreiro, né? É. Ajudante de pedreiro. Dois pedreiros. Ajudante de pedreiro, né? Aí, gente, enquanto ele estiver nesse extra, né? Porque, assim, gente, o Edanius não tava mais pegando esse tipo de trabalho, né? Porque, como era nós dois trabalhando, né? Aí, não tinha mais como ficar se substituindo, entendeu? Mas, agora que é só ele que grava pro casal e eu só tomo conta da casa, quando ele arrumar, assim, um extra, aí eu vou, substituo ele nas gravações do casal. Enquanto isso, ele procura, ele trabalha assim, né? Nesses bicos. Se é que vocês entendem. Acho que vocês entenderam, né? O que é que eu quis dizer. E é isso, gente. Agora, terminei de arrumar a casa, né? Vou preparar o arroz. E, gente, esse foi um pouco da rotina de hoje, né? Já já ir na rua, né, gente? Todo dia tem que estar na rua. Todo dia tem que estar na rua. Já vai comprar umas coisas, né? Vão no mercantil, né? Comprar umas coisinhas, né? E é isso. Já amanhã à tarde, quando for trabalhar pra sair, pronto, eu tô só lá. É bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!